Olha, meu projeto é que as mulheres sejam realmente, realmente respeitadas. Que elas não sejam tidas como número, como cota. Que elas sejam ouvidas de verdade. Que realmente deixe-as trabalhar. Que não queiram tolir elas do seu crescimento. Porque quando a mulher começa a incomodar, ela é tolida. Não é verdade? E eu quero incomodar muito. Eu quero incomodar muito. Enquanto eu viver, eu quero incomodar muito. Para o bem. Não para o mal. Para o bem eu quero incomodar. Eu acho que nós precisamos incomodar. Porque hoje, tudo inerente à mulher, Tudo inerente à mulher, é muito ruim. Por quê? Porque nós não estamos representadas. Ah, mas é porque a mulher, ela não quer, ela não pode, porque ela tem a família, porque ela tem seus filhos. Mentira. Mentira. Mentira deslavada. Isso é mentira de quem quer tolir a mulher de participar e de crescer. Mentira. Qual é o caminho? Primeiro ela ser respeitada e ela ter o espaço verdadeiro. Vá numa mesa da política de qualquer ator do movimento sindical. Isso não é só da política, não. Da política de dirigentes nacionais do partido, do movimento sindical. E ver quantas mulheres. Às vezes tem o descalabro de não ter uma mulher na mesa. Nós queremos ser representadas pela nossa competência. E que nós temos. E que nós temos. Já foi provado. Com solidariedade a gente muda o Brasil.